Música Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos aí ao canal, tô aqui no MS2 novamente Desta vez eu vou estar trazendo aí o pedido do Matheus Oliveira Ele vai estar conferindo aí o Cômeo Doppio 2008 Montado no chassi Mercedes-Benz OF172M Da empresa transportadora Globo Lá de Recife, Estado de Pernambuco, beleza? Carro de matrícula 469, do sistema C Lá de Recife, né? Esse Doppio aqui é do PEC de Cômeo do Luciano Júnior Padrão Recife O meu Doppio Mercedes-Benz e Volkswagen Eita que esses carros sofrem Articulado ainda por cima e dianteiro Aí pronto, lascou-se Então é isso aí Ele pediu pra gente estar gravando aí no mapa Vilarejo 5.5 Então estamos aqui Vamos, nossa buguei Vou estar fazendo a linha 014 Saindo aqui do aeroporto, beleza? Então vamos nessa aí E eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho, né? Porque, pô Articulado, combinado com motor dianteiro Não cola muito bem, né? Muito bem Mas até que dá pra levar, né? Enfim Então vamos lá Já vou deixar daí um forte abraço pessoal lá de Recife Um grande abraço aí pro meu colega aí Lucas Peloso Lá do... De Pernambuco, beleza? A de Karuaru, né? É Karuaru, né? Eu não lembro a cidade Eu acho que é Karuaru Mas fica lá em Pernambuco Então é isso aí Vamos nessa então, beleza? Nick de download do ônibus Do pack do ônibus, né? E do mapa vai ter a descrição, beleza? A skin vem junto Então vamos lá de Globo Isso aí Vamos Ligar o bichão aqui Vamos nessa aí Pra quem fica com a gente em uma boa viagem E vamos tá saindo aí Que vamos sofrer um pouquinho E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.